Ele já corrigiu ele Você entendeu? Depois que ele disse, olha, aquele eu roubei o quanto é o quê? Depois que ele corrigiu Jesus se levanta, dá um abraço a ele, Jesus está no fim para abraçar você hoje Aleluia, ele quer abraçar essa vida Ele abraçou e disse, hoje veio a salvação a essa paz Jesus está dizendo você foi liberto você está livre agora você não está mais embaixo do desculpa tem um desculpa terrível de ter que roubar, ter que roubar, ter que roubar você está livre agora agora você vai entrar na minha comitiva agora você vai ser filho de Deus agora você vai ir na igreja agora a tua mulher vai ir na igreja vamos levantar as mãos, vamos chorar vamos adorar até que você seja feliz o teu filho vai ser feliz a tua família vai ser feliz porque o que acontece dá logo uma mudança ele disse Zaqueu foi perdoado e a partir do momento que o Zaqueu passou a ser feliz o Senhor Jesus perdoou todos os seus pecados ele foi perdoado a família de Zaqueu foi feliz parece que um beijo olha pra mim o Zaqueu talvez quantos meses já não dormia na mesma cama do sol não é verdade? será que não tem casal assim hoje? quantos meses não se conversavam mas olhando o mesmo teto mas eles tinham que viveram a vida de aparente por causa dos amigos na nossa sociedade e claro quando tinha um aniversário quando tinha uma festa valia as amigas de uma cidade com a sua esposa mas tantos meses a vida não se conversava mas tinha que mostrar para nós às vezes tem casais que querem viver de aparência Deus não gosta de aparência Deus gosta que você sinta o que você é que você compre decisão que você reconheça o que eu erro você mude e te atinge aleluia Deus não quer que você mude de religião Deus quer que você mude e te atinge mas pastor eu posso ficar na minha igreja você pode ficar nessa igreja você não precisa passar por essa igreja mas você precisa abrir o coração e querer Jesus na vida é isso que você precisa aleluia Isaqueu agora abraça sua esposa ele se herdou olha o que Deus faz né ele diz querida do que é doa eu fui o esposo tão grato e ela me abraça e não foi só você e eu também fui uma esposa tão negada quando Jesus entra no casamento no celular os dois pede que irmãos se ensinarem e eles se abraçavam ele veio os filhos se rodearam ali e abraçavam os sóis e aquela família nunca mais foi a criança aleluia porque quando a gente entrega a vida da gente para Jesus de verdade ele vem e ele muda a nossa história eu quero convidar você a ficar que quer o que que quer por favor os homens vão descer aqui e os intercessores olha para mim olha olha para mim olha para mim por que você acha que Deus falou tudo isso para você Deus por que que você começou aí no seu bando que eu sabia da sua vida que eu sabia o que estava acontecendo na sua casa com você que o Espírito Santo vai te falar para você como que quer estar longe da sua vida mas depende de uma decisão se você não abrir a porta na sua casa com o cabelo se você fechar a profecia do net e não abrir a porta do seu coração para Deus o que que poderá para você mas Jesus te contem hoje Jesus está dizendo para você convida para o sol eu tenho a minha vida para você naquela cruz eu te amei eu te amo Jesus está dizendo para você que é a coisa mais importante também na terra Jesus está dizendo para você você acha que talvez quando não vai ser feliz em estar naquela casa quando você chora na outra casa você acha que eu não sei que você se responde para chorar você pergunta até quando minha vida vai ser assim até quando que Deus está dizendo filho filho Deus você vai mudar a tua vida hoje se não abre seu coração para mim se tu não tomares a sua conduzir não posso fazer nada para ti vai terminar no culto você vai para a sua casa e a sua vida vai continuar na mesma mas vai ser aquela mesma vida toda e Deus não quer isso com você onde está vivendo a pessoa hoje e tem coragem de sair do seu lugar e ir na frente para receber o coração aleluia para mudar a sua história para a sua vida Deus tem mudado a sua vida aleluia Deus tem mudado a tua maneira de viver você é especial para Deus pode ficar mais frente de mim Deus tem mudado a tua vida aleluia Ele vai enxergar você na minha crise chega deste negócio de um passo na frente hoje para trás isso não vai acontecer mais Deus está esperando uma atitude Deus está esperando uma mudança Deus está esperando uma decisão chega quando você vive chorando chega quando você vive com ver com e descer de sanar Deus aleluia Deus quer fazer algo forte na sua vida hoje Ele quer te libertar Ele quer te cuidar Ele quer cortar as algemas da tua vida Aleluia quer cortar espaço que vai te perder na tua religiosidade Deus quer contar isso Aleluia Deus quer você uma pessoa que aleluia tem alguém aqui que está aceitando Jesus pela primeira vez levanta sua mão a primeira vez estou entregando minha vida realmente para Jesus eu não me necessitando hoje eu quero entregar minha vida totalmente para Jesus tem uma pessoa assim tem uma pessoa assim você resolveu esta noite decidiu em chegar com a vida mesmo para Jesus de verdade Aleluia Deus salve você durante a mensagem que você está tomando essa decisão durante a sua mão eu quero dar uma abraço para você eu quero dar uma abraço para você eu quero te abraçar minha esposa eu quero abraçar você Aleluia eu porque vai ter festa no céu vai ter festa hoje o céu já está se preparando para uma festa Aleluia eu Obrigado.